Então, nós vamos trazer agora um jogo novo que chama-se Apple Wheels. Vou estar aqui a experimentar. Vamos fazer aqui a primeira. Vamos lá. Eu passei aqui só porque esta é uma das partes que... Vamos. Cuidado. Start. 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 Oh! Fogo. Vamos fazer isto outra vez. Minha vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Fogo. Isto é impossível. Fogo. Vem o novo Satan. Fogo. 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 Coloquem. Cuidado 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 Ou WAP WAP Vamos lá Faltar no espaço Vá para trás Vá para trás Vá para trás Vá para trás Vamos lá Vá para trás Vá para trás Vamos lá Opa Vá para trás Rápido Dentro O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Ah! O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Precisa ter cuidado Vamos vir aqui no meio OU! 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 Vamos lá Agora está a descer Help me Vamos lá Vamos lá OU! 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 Que hora alguma coisa? OU! Fogo Vamos lá outra vez Agora está o outro passo, vamos lá, vamos lá Espera aí galera Espera aí, outra vez Só fui passear, não é um colegio Vamos lá, só mais esta vez Vamos, vamos, vamos Agora a minha meta é me chamar para jantar também Há pessoas tão chatas Há pessoas tão chatas Olha a minha face Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Oh, só isso, isso, isso É isso, foi o que aconteceu Olha lá, um saco estava lá 氏 Vamos lá Vamos lá Não tem isso Vamos lá Vou passar 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 Para plantar cabelhas Para passear também Cuidado Salta por cima Salta Salta Volta atrás Salta Help me Deve ser um urso para se acertar lá dentro Nós agora depois vamos ver Vamos ver Cuidado Salta Boa 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 Vamos lá até com ele Ai as minhas pernas Salta 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 Vamos lá outra vez E já está Help me Olá How are you? Have fun thank you E é assim que acabamos o primeiro video do... É isso... A ver Pessoal Tchau 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 Tchau